Esse é o tapete da Budimeyer, elegance, é um tapete felpudo, muito macio, olha só, ele tem antiderrapante, então, você pode mexer que ele gruda no chão e não sai, mas não é borracha, isso significa que você pode lavar na máquina, centrifugar, seca rápido, não dá trabalho, não tem que ficar esfregando na mão, então, é muito prático, além de ser lindo. Esse que eu tô filmando aqui pra vocês é o de um metro de comprimento por 60 de largura, a gente tem também o 50 por 80, mas olha que tapete mais lindo pra você usar na cuba do banheiro, tem gente que gosta de usar no box, na saída do box, pode usar num lavabo, também esse tamanho de um metro é muito legal pra pôr na lateral da cama, então, mil e uma utilidades, além de lindo, muito prático, corre lá no site e compra o seu, www.danoca.com.br.